E no último sábado foi lançada a Feijô Mutum 2019. A festa foi no Xerife Bar e Restaurante, a equipe do SPT Comunidade está por aqui e nós vamos conversar com os organizadores da festa, que já é sucesso e se tornou tradição em Nova Mutum. Vamos comigo! E aqui é o meu lado, o Tiago, ele que é um dos organizadores, uma parceria formada que foi feita, a segunda edição da Feijô Mutum em Nova Mutum. É com muita satisfação hoje ter esse lançamento aqui no Xerife, né Tiago? Com certeza, Rosana. Mais uma edição da Feijô Mutum, um evento para Mutum, com um cunho social também importantíssimo, uma contribuição com a PAE. No ano passado nós tivemos uma arrecadação de 200 quilos de alimento, esse ano a nossa expectativa é ainda maior, esperamos aí em torno de 600, 800 pessoas nesse evento. Para Nova Mutum, outros municípios têm também em torno, então nada mais digno que a porta de entrada do nosso estado também tenha um evento com a magnitude que está tendo a Feijô Mutum e nessa segunda edição contamos com vários mutuenses aí participando. A festa acontece em setembro com muito pagode, feijoada, vamos convidar o povo aí para participar dessa festa também. Então vamos lá, anotem no calendário dia 7 de setembro, Feijô Mutum, começa às 11 da manhã, vai até às 8 da noite, temos aí, vamos ter a presença da Paula Biazin, DJ Digital Influencing, 300 mil seguidores, temos também de Oi Maia, artista em destaque aí no Mato Grosso e também despontando para todo o Brasil e as nossas atrações regionais como caçamba, trazendo pagode de qualidade, DJ Henrique e o nosso amigo Henrique Lindote também, que é daqui de Mutum. E olha ele aqui, chapa, que todos os sábados serve essa feijoada maravilhosa aqui no Xerife Bar e Restaurante, vai estar com a feijoada também, levar o chefe, aquela feijoada maravilhosa, melhor de Nova Mutum nessa Feijô Mutum. Com certeza, Zana, a gente vai estar presente na segunda edição da Feijô Mutum, certo? E, novamente, relemrando o pessoal, marcar na agenda, né, dia 7 de setembro, certo? No feriado, para vir prestigiar a gente nessa segunda edição da Feijô Mutum. E aqui ao meu lado o Diego, ele que é um grande empresário aqui no município de Nova Mutum, está no ramo do entretenimento, né, da vida noturna, na verdade, das baladas noturnas, e não deixando de fora, né, Diego, de presentear a Nova Mutum com mais uma edição da Feijô Mutum. Com certeza, a Feijô Mutum vem mais um ano. Ano passado foi um grande sucesso, mais um ano com o apoio do Grupo Arinhos de Comunicação, que já esteve junto com nós ano passado. Agradecer aqui o seu diretor, o Kleber, e toda a equipe, que juntamente vão habilitar esse grande evento que é a Feijô Mutum 2019. Nós vamos estar lá, cobrindo todo o evento, porque quando acontece assim, a gente tem que prestigiar, e às vezes os mutuíenses reclamam assim, ai, porque não tem festa, porque não tem uma coisa diferente, então essa é uma oportunidade, né, Diego? Os ingressos já começaram a ser vendidos, primeiro lote, segundo lote, como é que está? Hoje é o dia D, somente na... Hoje, na data de sábado, dia 27, o ingresso promocional a 45 reais. A partir de segunda-feira, ingresso no primeiro lote, 60 reais. Esgotando os primeiros lotes, ingresso 70 reais. E lembrando que a Feijô Mutum, além de ser um evento de entretenimento para toda a comunidade mutuense, ainda vai estar trazendo... Cada pessoa que readquirir o seu ingresso, ela necessariamente tem que levar um quilo de alimento, que será revertido à pai, que além de fazer um entretenimento para a nossa juventude e comunidade geral, também levando alimentos para as famílias que realmente necessitam do nosso município. Parabéns, Diego! É importante a gente valorizar esse tipo de evento, esse tipo de situação, que tem esse cunho social também e vai ajudar muitas famílias que realmente necessitam. Bora de pagode? Música 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 Música